Acha que pode acertar a esta distância? Não estamos apostando, Major. É uma disputa de tiros. Olho de Falcão acerta. Eu acho que este foi o melhor tiro que deu na sua vida, Major. Tente superá-lo. Outro pote? Não. Potes são escassos. Aquilo serve. Acha que pode acertar os olhos de Falcão? Ele vai acertar. Ele é Olho de Falcão. Ele é Olho de Falcão. Você é Olho de Falcão. Você veio até nós. Leva a mulher. Partirão quando o sol nascer nos morros. Meus guerreiros vão procurar por vocês. Ignorei sua mão uma vez. Posso apertá-la agora? Traga a mulher! Olho de Falcão. Prometa. Vocês tem até o nascer do sol até que eu corro atrás de vocês. Sagamor está vigiando. Ele os achará e levará embora. Minhas ordens são para que não volte para me buscar. Minhas ordens, Major. Entendido? Tem sua palavra? Tem. Tem. Venho de Falcão. Tem. 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 Olho de Falcão, grande guerreiro. Quando o sol nascer, minha gente testa sua força. Veremos se é grande. Abertura